Eu adquiri umas coisas e acabaram de chegar Então, se você tá vendo esse vídeo no dia que foi lançado, os itens estão fresquinhos Antes de mais nada, eu tenho que contextualizar vocês Esses dias, eu estava procurando itens da SEGA Mais especificamente, itens que tem a ver com o Master System E vocês viram que eu realizei um sonho antigo Eu comprei um Mark III na caixa E o Mark III, vocês sabem, é o nosso Master System Mas muitos de vocês confundiram Mark III com Master System japonês Com Master System ocidental E muita gente me pediu nos comentários pra eu explicar isso Eu peço fortemente pra vocês verem a playlist que a gente fez sobre Master System São três vídeos Nesses vídeos eu explico certinho quais são as diferenças entre Mark III Master System japonês e o Master System ocidental E de quebra, a gente ainda fala do Gun Boy Que é o Master System coreano Então, vou deixar esses vídeos nos cards e na descrição do vídeo também Pra vocês entenderem bem as diferenças entre esses três consoles Beleza? Bom, vamos para os itens Itens da SEGA me interessam bastante Só que aqui no Japão são extremamente difíceis de achar E um pouquinho caros Aí, sempre eu acabo desistindo Mas quando aparece algo bom e comprável, digamos assim Eu pego e logo penso em fazer vídeo pra vocês O primeiro item Othello Multivision Aí, vocês me falam Mas isso, você não ia mostrar itens da SEGA? Pois bem O Othello realmente não foi fabricado pela SEGA Ele foi fabricado por uma empresa chamada Tsukuda Que era uma empresa que fabricava brinquedos e jogos de tabuleiro Eu digo fazia porque a empresa fechou em 2002, ok? Mas esse console tem grande ligação com a SEGA Primeiro, vou explicar o nome do console Existe um jogo de tabuleiro pra dois jogadores chamado Reverse Você já deve ter visto esse jogo Ele é disputado num tabuleiro 8x8 Ou seja, 8 quadradinhos na horizontal 8 quadradinhos na vertical Formando um quadrado com 64 quadradinhos E ele é jogado com 64 discos Cada disco possui duas cores Preto e branco Uma cor em cada lado de uma face Não vou explicar tudo do jogo Senão vai ficar um vídeo enorme Mas esse jogo Reverse Aqui no Japão recebeu outro nome Othello Justamente porque a empresa Tsukuda Não queria utilizar o nome Reverse Talvez pra não pagar direitos autorais Ou então pra poder mudar alguma regra do jogo Sei lá O caso é que acabaram registrando o nome Othello E acabaram utilizando no videogame Mas aí você me pergunta O que que raios o Othello tem a ver com a SEGA? Vocês devem saber que o primeiro console da SEGA Foi o SG-1000 E a SEGA tinha intenção que outros fabricantes Produzissem aparelhos compatíveis com jogos do SG-1000 O Othello Multivision Esse aqui ó É o primeiro clone oficial do SG-1000 E até onde eu sei É o único Olhando assim de frente O Othello não tem nada a ver com o SG-1000 O Othello tem o nome aqui no canto Ao lado a entrada das fitas Ele tem essa proteção ó Pra encaixar as fitas Pra colocar as fitas é um pouquinho duro viu Mas encaixou Os botões são praticamente um teclado A infinidade de botões que tem O botão pause fica aqui do lado direito ó E logo abaixo o manche Na parte de trás ó A entrada da fonte O botão liga desliga A entrada RF E o seletor de canais O Othello teve duas versões O FG-1000 Que é essa aqui que eu mostrei pra vocês E o FG-2000 Que já vinha com entrada pra joysticks Ele não tinha mancha Ele tinha um D-pad mesmo Mas de resto eles são bem parecidos Senhores Tá aí O Othello Multivision O próximo item É o SG-1000-2 Que é o modelo atualizado do SG-1000 Vocês podem ver que ele tem um design Bem parecido com o Mark III Na primeira olhada dá até pra confundir Mas se parar pra reparar Tem bastante diferença Algo bem estranho que as entradas do joystick São atrás do aparelho Além das entradas dos controles Tem o seletor Hi-Lo A entrada da TV E a entrada da fonte Esse videogame infelizmente Veio sem o botão de pause Mas ele é amarelo Igualzinho ao Mark III E o que geralmente fica atrás dos aparelhos Que é o botão liga e desliga Nesse caso Fica na frente Bem estranho esse design né A entrada dos cartuchos Tem aquela portinha Igualzinha do Famicom AV Que eu já mostrei pra vocês Pra colocar as fitas Requer uma certa forcinha Aí ó Os controles são bem parecidos com o do Mark III Apenas os botões Que não são tão arredondados As diferenças entre o SG-1000 E o SG-1000 II Aparentemente são só o design Pois são bem similares E compatíveis entre si Tá aí ó SG-1000 II Chegaram aqui pra mim também Dois jogos de Mark III Que possuem o recurso de som FM Claro né Se você tivesse O Mark III com chip FM Ou se tivesse o Master System japonês Já que o Master System japonês Já vinha com esse recurso O primeiro é Captain Silver Um joguinho de plataforma Bem razoável Você vê que tem até a etiqueta do valor Que era da época Mil novecentos e oitenta ienes Mais ou menos Quase vinte dólares Parte de trás da caixinha Fita e manual Em ótimo estado Mas agora Dá uma olhada nesse After Banner Tá intacto Parece novo A caixinha nem perdeu o brilho Olha Parece que saiu da loja Olha a parte de trás aqui O manual Parece que nem foi folheado Olha só O cartucho Que perfeito Que novinho Impecável E um clássico do Master System E pra finalizar Um óculos 3D Completo e na caixa Eu sempre quis ver um desse de perto Mas na época eu não sei Nem nas lojas eu conseguia ver um desse Não sei bem o motivo Mas era bem difícil de achar isso aqui Olha Tanta parte de frente Com a parte de trás São bem iguais A lateral Você vê que tem um berço de isopor Dentro da caixa Abrindo A primeira coisa que aparece É um manual Todo em japonês Olha só que interessante Ele tem as instruções Pra encaixar no Master System No Master System japonês É encaixado numa entradinha Que o nosso Master System nem tinha Já no Mark III Tem que ter um adaptador Olha só Veio o adaptador Deixa eu mostrar pra vocês Provavelmente Esse é o mesmo adaptador Do nosso Master System E tá aqui Os óculos 3D Sentindo um cego aqui Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Você já conhecia Esses consoles da Sega? Me fala aí nos comentários Eu sou o Isui Mais uma vez Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais O que você já conhece? O que você acha? Obrigado.